Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Vão e vocês estão no canal Pedreiro Concurseiro. Se não for inscrito, te convido a se inscrever e começar a nos acompanhar aqui no YouTube, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um orçamento de um muro, 15 metros de muro, que eu fiz para uma cliente, né? E quero compartilhar com vocês aqui também. Lembrando que nós fazemos orçamento, se você quiser entrar em contato, o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo, o preço é bacaninha. Mas eu aconselho você a assistir o vídeo até o final e você mesmo vai conseguir orçar o seu muro, beleza? Hoje nós vamos trazer o orçamento apenas das ferragens desse muro. Logo em breve nós vamos estar trazendo o orçamento dos ferros, cimento, brito e areia, tudo mais, para você ter todo o orçamento em mãos, belezinha? Então já senta o dedo no like, porque hoje o vídeo está muito top, isso é muito importante. O like de vocês fortalece o vídeo, faz o YouTube dispensar para demais pessoas. Pessoal, a altura do meu muro vai ser de 2,80 metros, tá bom? 2,80 metros, visto que nós vamos ter uma baldrame aí de 20 centímetros e nós vamos ter também outra virga superior lá em cima de 20 centímetros. E o muro vai ser de 12 fiadas, que vai dar 2,40 metros, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos as brocas de 1,5 metros. O que eu faço primeiro? Eu vou medir 1,5 metros, que é as brocas, tá bom? É a fundura das brocas de 1,5 metros, mais 2,80 metros, que é a altura do meu muro. Já com a verga embaixo e a verga superior, tá bom? Já com a baldrama e a verga superior. Então ao todo vai dar 4,30 metros de ferro em somente uma estaca, beleza? Somente uma coluna. Dando 4,30 metros, você vai multiplicar esse 4,30 metros por 7, tá bom? Vai dar por que 7? Porque nesse muro vai ter 7 colunas, tá bom? Então você vai pegar 4,30 metros, lembrando que cada coluna vai ter 4 ferros. Então guarda aí. Então nós vamos somar só 1 ferro por enquanto. 4,30 metros vezes 7, que vai ser 7 colunas, tá bom? Esses 7 colunas, 4,30 vezes 7, vai dar 31,50 metros, tá bom? Apenas em 1 ferro. Porém, cada coluna vem 4 ferros. Então você vai multiplicar aí de cada coluna, que vai vir 4 ferros. Você vai multiplicar por 4. 31,5, que deu 1 ferro nas 7 colunas, deu 31,5 metros. Agora multiplicando por 4, porque é 4 ferros em cada coluna, vai dar 126 metros, tá bom? 126 metros de ferro. Uma barra de ferro é 12 metros. Então você divide, 126 dividido por 12. Então vai dar 10,5 barras, apenas as colunas. Agora vamos para as baldrame, né? A baldrame é a verga superior. A baldrame, você já sabe que é 15 metros de muro. Então você vai pegar apenas 15 metros, apenas 1 ferro. Vai multiplicar esse 15 por 4, porque cada baldrame vai vir 4 ferros. Então vai dar 60 metros de ferro. Você divide também por 12, porque uma barra de ferro é 12 metros. E vai dar 5 barras de ferro na baldrame. Dando 5 barras de ferro na baldrame, vai dar também 5 barras de ferro na viga superior. Visto que as duas são do mesmo tamanho. E então vai dar 10 metros, opa, 10 barras, 5 barras na baldrame, 5 barras na superior. Vai dar totalizando 10 barras. Com mais 10,5 barras das colunas, esse muro vai gastar 20,5 barras de ferro, tá bom? Eu aconselho comprar 21, porque sempre vai ter as emendas, né? 21 barras de ferro neste orçamento. Então espero que vocês gostou, né? Se gostou, deixa seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo sem falta. Falou e até a próxima!